Tá na telinha aí pra vocês já os Pixiebugs que já estão começando, esse é o início do confronto entre Liberty e Kabum. E já começamos aí com o time da Liberty retirando a Zeri. É um banimento bem importante porque a gente sabe que ela é uma das AD carries de maior prioridade nesse patch atual. É, a Zeri tá muito forte no meta atual, deve vir também a banimento, apareceu agora a Akali também, vimos na última partida o que aconteceu com essa campeã. Então, tem que tomar um certo cuidado sim, eu sinto que a Zeri tem várias opções que podem jogar com ela, pode ser a Lulu, pode ser a Yumi, que também tem sido alvo de banimentos. Varus pode ser uma das outras opções que aparece, a gente viu na última partida também, vamos ver como as equipes vão ver. Acabou de fazer um pentakill, né, Kakashi de Varus conseguiu levar esse pentakill pra casa, então a gente já tá vendo que é um campeão prioritário, apareceu também no CBLOL, depois de que muitas escolhas da Gotlin tinham sido retiradas, então pode ser sim uma escolha muito viável. O Ryze e o Maokai são retirados agora aí, Ryze pelo lado da Liberti, o Maokai pela Kabum, que também são dois campeões que são muito prioritários nesse momento. E é interessante a gente ver, porque aqui, Aniazita, eu sei que tá chegando hoje, mas eu sei que você já acompanha, né, é o seguinte, você é pelo Academy, é o local onde as inovações, eu diria, acontecem, a gente já viu o Soraka aparecendo no dia de hoje, Jarvon aparecendo no dia de hoje. Podia ter sido o Sona, Fugue. Não, eu não quero papo com isso daí, não. É o jogo de Soraka, você acha que eu gosto de Sona? Claro que não, claro que não. Como não? Mas, então aqui é o local da inovação, aqui é o local, inclusive, a gente já falou sobre isso no CBLOL Academy, que os times acabam tendo mais liberdade pra testar coisas diferentes, né? Eu já tô sentindo por esses banimentos que eu tô vendo por aqui, que vai vir coisa inusitada, tá? Tem que vir uma baguncinha, porque a gente tem Yumi e Sejuani retirados do, no mínimo, inusitada é a palavra certa. Aí eu falo tudo isso e pico o Manami. Ah, tá de sacanagem, né? Aí não dá. É porque o Lucian tá disponível, né? E com a opção de Varus, como a equipe da Liberty fez essa opção do Varus, fica mais tranquilo. A Kabum nem precisa escolher o Lucian agora, pode dar uma prioridade pra alguma outra escolha da Selva, que é justamente o que eles estão fazendo. Mas aquele terceiro pique da Kabum provavelmente vai ser esse Lucian, é uma das duplas mais fortes pra competir com o Varus, com a Zerick e Tabaneda. E agora vamos ver o que a Liberty vai trazer como dupla desse Varus. Normalmente aparece o Heimer, vai ser essa a opção. Eu acho bacana também que a Liberty chamou a responsabilidade de enfrentar esse Lucianami, né? Então isso que eles estão trazendo aqui, essa proposta que eles fizeram foi uma proposta bem trabalhada, e que eles estão se propondo a enfrentar essa dupla que, como você bem ressaltou, tá ali no topo de poder nesse momento. Quem aparece não é o Heimer, é a Ashe. É uma boa opção também. Já aconteceu, a gente tava vendo no CBLOL, né? Por enquanto tá quase um Ctrl-C, Ctrl-V, pegando ali um pouquinho de cada lado, um pouquinho de cada partida que a gente acabou testemunhando e não tem como, né? A nossa rainha gélida pode fazer uma bagunça bem sincera. E uma coisa que eu gosto também é essa presença da Vai. Teve o banimento da Sejuani, mas eu sinto que depois do Maokai, particularmente pelo que eu tô vendo nas outras ligas, não apenas aqui no Brasil, a Vai tem uma prioridade muito grande. Mas normalmente a gente não tem grandes jogadores de Vai aqui no Brasil. E o Akabdeme é o melhor lugar pra você desenvolver exatamente esse tipo de habilidade. Então gosto muito da aparição da Vai nesse draft, quero ver como vai se sair nesse jogo. O Kong foi a escolha pra Django do time, da Kabum, que também é uma escolha bem prioritária, que tem aparecido bastante. A gente vai voltar agora pras fases de banimentos e vamos ver o que vai ser retirado. Sindra é retirada agora pelo time da Kabum. Gosto desse banimento também. Ainda tem caçadinho passando por aqui, Dudu. É, o caçadinho que se beneficiou muito do bastão das eras, né? A gente viu o Ryze sendo banido, que também é um campeão que tá se aproveitando muito bem dessa itemização. E com a Sindra banida você vai começando a criar alguns espaços. A Fiora é removida também, muito forte. Vamos ver se alguém vai responder com o Jax ou se ele aparece com o banimento também. É aquela coisa, a Lore já indica, né? Se tem Fiora pode vir o Jax, no caso a remoção já é passe livre pra essa possibilidade. Gosto bastante. A Arya agora é retirada pela Kabum. Interessante esse banimento dessa campeã, porque não é uma campeã que a gente tem visto tanto. É uma campeã que inclusive o próprio Diorgi gosta de jogar muito, mas eles retiram aí. Provavelmente é um banimento que eles podem ter identificado como um conforto do Rian, então já retiram esse campeão. E a Liberty, por outra vez, tira o Azir, que também era um campeão que o Diorgi trabalhava muito, que também é um campeão muito forte atualmente, né? A Arya que a gente já sabe que em breve vai receber um rework, então deve ganhar um espaço legal no meta. Mas aqui eu sinto como são jogadores vindos de solo kill do lado da Liberty. A Arya é uma campeã muito otimizada nessas filas, então tem sim um pouco de conforto do jogador. O banimento aqui pra mim é o estudo feito da equipe da Kabum. Exatamente, no primeiro dia a estreia, então tem que trabalhar com que os jogadores tenham esse carinho. E não tem como, né? Às vezes pode até dar um pouquinho fora do meta, mas se o jogador é aquele mono, a gente pode explorar sim uma possibilidade, um tanto quanto, digamos que surpreendente. E Victor aparecendo, que o Santi também. Exatamente, essas duas escolhas. Eu gosto do Victor aqui. Eu acho que ele chegou aparecendo nesse final de semana. É um campeão que abre muitas possibilidades pra que você trabalhe o resto do mapa e vai travar essa mid lane pra dar espaço pra que esse Luciano e Nami consigam crescer sozinhos, se desenvolver por ali. O próprio Kong também. A escolha que vem pela Liberty agora pra fechar essa composição é a LeBlanc. E pelo lado da Kabum, o Jace. Olha! Olha só, o Jace brasileiro aparecendo. Aqui no Academy pega bem. É, então, fiquei sabendo. Fui comunicado disso aí, que no Academy esse Jace brilha bastante. Interessante de ver também a escolha da LeBlanc. Agressiva, buscando essas movimentações. Pra mim já é um ótimo termômetro pra mostrar que esses jogadores estão preparados pra não simplesmente ficar ali querendo matar o adversário, mas sim transicionar essa vantagem, que é uma das coisas que pra mim a LeBlanc faz melhor. E como você apontou, né, Dudu? Eles são esse potencial já bem agressivo, cru, que vai ser explorado aqui pra gente. Então, a LeBlanc é literalmente a faca, o queijo e até o cafezinho pra gente realmente partir fundo nessa agressividade que os meninos podem explorar pra gente. Eu tô bem curiosa pra ver como é que vai ser o trabalho do Rian em relação ao de hoje, nessa briga de LeBlanc e Victor, porque o Victor vai pressionar bastante essa LeBlanc no começo do jogo, vai manter ela presa por ali. E quero saber como o time da Liberty vai encontrar espaço pra poder liberar essa LeBlanc o mais rápido possível pra que ela faça o trabalho com a Vai, que a gente sabe que esse é o propósito dela aqui também, né? Conseguir fazer essas boas entradas, conseguir chegar até o próprio Lucian, que vai ser o grande impacto de dano do time da Kabum. Mas essas perguntas já já serão respondidas, pois o jogo está chegando. Então, Aniezita, habla comigo, Mami. Eu falo pra você, Fogueta. Vocês estão prontos, invocadores, porque agora está na hora de a gente viver esse jogaço do eu estou maluco, eu estou na chuva. E bora, então, sentir como é que vai ser essa briga de gigantes dentro dos campos da Justiça. É isso, Aniezita. Começando a partida, então, a equipe da Liberty contra a equipe da Kabum estreia dentro do CBLOL Academy. Vamos ver como que vão desempenhar os novos jogadores que estão tendo essa oportunidade. O Academy está aqui pra isso mesmo. E também do lado da Kabum, alguns que já estão acostumados com a Academy, buscando, claro, sempre o seu espaço no CBLOL. E, claro, a gente tem que sentir esse crescimento a partir de agora. Então, esse é o nosso marco zero pra gente acompanhar a trajetória dos babies, né? Como a nossa querida Fogueta gosta de chamá-los. Então, vamos que vamos. A gente tem esse começo um pouco mais calmo, porque é só aquela exploração. Famoso, a gente se vê na distância, não quero partir pra essa briga. Cheguei. Cheguei, peço perdão pelo atraso. Fala lá me arrumando aqui, gente. Primeiro dia, a mulher esqueceu como é que trabalha. Mas, enfim, a gente já tá vendo aí que nesse início de jogo tudo se manteve tranquilo, ninguém quis fazer nenhuma tentativa de jogada, nenhum grande invade. É o início padrão, né, Dudu? Por enquanto, a gente não tá tendo, assim, nesse momento, nesse meta atual, começos de jogos tão agressivos assim. Ainda mais pro lado da Liberty, a gente tem uma Ashe na composição. Então, a gente sabe que o Falcão dela vai trazer essa informação. Daqui a pouco, ele já deve utilizar isso pra saber exatamente por onde o Sanks anda. E isso já facilita muito o trabalho do Drake Hero. Ele já vai ter ali possibilidades de planejar melhor onde ele vai querer fazer esse primeiro gank. Porque, por lado da equipe da Caboa, eles vão precisar trabalhar nas sentinelas pra ter informação. Tem uma bem avançada ali, próximo ao vermelho, né, que já tá dando um pouco de informação pra eles. Falando um pouco sobre essa Ashe suporte, uma coisa que foi muito comentada e muito bem comentada no CBLOL sobre ela, é como a participação dela no final do jogo, mas no late game, que a gente fala, que é ela utilizando o seu Falcão pra pegar visão e as suas flechas, tanto pra permitir iniciações do seu time, como também pra travar iniciações do time inimigo. Então, ela vai começar a funcionar assim, demora um pouquinho, mas essas aí são as grandes duas funções dessa Ashe suporte aqui nesses jogos. E falando de outras extremidades, Dudu, a gente viu já Super Kleber garantindo nível 2 pra cima do SKB, conseguindo dar uma pressionada bem singela. E, querendo ou não, na nossa ilha da Rota do Topo, toda vantagem já é muito grande. Vale ressaltar que o Reaper, ele tá com chuva de lâminas. A gente comentou algumas vezes sobre o Varus, ele tá com uma amplitude muito grande de itemizações diferentes que ele pode fazer. Então, a gente tem visto a diletalidade, por exemplo, que ele vem com cometa pra causar esse dano na distância, mas é que o Reaper vem com a opção da chuva de lâminas, o que vai fazer com que ele consiga ter um pouco mais de agressividade nesse começo, nessas trocas iniciais. E, com uma Ashe do lado, que torna tudo mais chato ainda, o Raven e o Giggs vão sendo pressionados aqui. É um poke muito incômodo e acaba deixando o Raven e o Giggs muito pra trás e, ainda assim, pra trás até elogio. O Mashi acabou dando uma bobeada e o Raven não perdoa, já consegue uma amplitude de dano bem importante pra três minutinhos de partida. Lembrando que o nosso primeiro dragão é um dragão das nuvens e olha a Rianzinho querendo chegar com os refris na rota superior. O Ryan tá subindo por aqui, o Super Cleber tá avançado, vai ter que gastar o flash pra sair, hein? Não tem informação dessa chegada do jogador da rota do meio. Vem pra essa agressividade, acaba não encaixando as correntes etéreas, mas o perigo continua tão verdadeiro quanto possível. Avança pra debaixo da torre e, meu amigo, Super Cleber First Blood acabou. Ele gastou todos os recursos, quase foi eliminado e, no fim, pela agressividade do Rianzinho, a torre matou e o Super Cleber fica com o First Blood. Tragédia pra equipe da Liberty. 15 de vida, tá? Ele saiu vivo com 15 de vida. Aqui embaixo parece que vai ter mais muita também, Ania. E é questão de respirar por um momentinho, fogueta, que a bagunça já se instaura totalmente. Raven sai no limite da vida e o Sankis tá chegando forte nas costinhas de Ripper e Momoch que vão, sim, ser deletados. Tentam lançar esse baile, mas acaba não tendo sucesso. Double kill nas mãos do Wukong. É, a equipe da Kabum de novo sofreu uma iniciação por parte da equipe da Liberty soube responder, soube desviar, recuar, não ser eliminado e com a chegada do seu caçador com o Sankis eles garantem mais duas eliminações. tá ficando difícil esse começo de jogo pra Liberty. Jorge agora também foi bem impressionado pro Rian. E bom, eu tinha perguntado no draft, né, que eu tava muito curiosa pra ver como a Liberty ia tentar trabalhar pra encontrar esses espaços pra que o Rian pudesse se movimentar mais no mapa, auxiliar um pouco o Drake a acelerar o seu crescimento pra que eles possam fazer gangues mais rápidos, pra que eles possam fazer gangues mais cedos. É um meta em que pede, tem espaço pra isso. Super Cleber, meu Deus do céu, não vai dar em nada, foi só ali um uma esquisitada, mas não vai dar em nada. Mas com esse espaço todo que eles estão conseguindo ganhar fica ainda mais difícil pro Rian conseguir se encaixar nesse jogo, né, Dudu? Exatamente, Fogueta. E pelo replay a gente tá vendo que a Liberty, assim como em outros momentos, avançou muito, sem visão, sem informação de onde estava o casador. A gente acabou de falar no início do jogo o quão importante é você ter a informação exatamente disso. Tem a Ashe que poderia proporcionar, mas acabaram agressivando, foram punidos. E o problema? Duas kills no Hong Kong. Se essa LeBlanc quiser se movimentar, vai encontrar esse adversário que vai punir muito. Como eu comentei, é um momento do League of Legends em que quanto mais cedo os caçadores puderem participar de ganks e de rotações globais é muito impactante. O Kong conseguindo sair na frente aqui nesse momento é tudo que a Kabum gostaria. Uma coisa só que eu queria comentar, no ano passado a gente falava muito sobre os slanks que estavam na Laude em como ele tinha um jogo muito agressivo. Ele sempre foi um jogador muito agressivo e o Kong na mão dele possibilita que ele faça essas jogadas ainda mais em um momento em que ele consegue abusar dessa falta de visão da Liberty. Então é um ponto que a Liberty precisa tomar muito cuidado. Tem lei do Waze nesse jogo, né Fogueta? Porque Raven era da Liberty Academy. Então está encontrando aí sua antiga organização. Por enquanto as coisas estão boas para Kabum. Eles estão na vantagem. Agora vamos ver como que eles vão trabalhar. Pelo meio a gente vê que claro, o Rianzin vai incomodar. a Elma LeBlanc no começo do jogo é bem chata, mas o Victor que quer esse crescimento está com um farm muito bom e tem o amparo do Sanks que está muito forte. É difícil para o Rianzin tentar qualquer jogada por aqui sem esse O Kong dar uma contrarresposta. Ele está tentando bastante. A gente percebe que com esse eletrocutar na mão ele vai pressionando o Diode para debaixo da torre. A gente acabou vendo ele passeando para pegar também ali o seu fruto mel na base do Covil do Aralto do Vale. O tempo vem passando do 3x0 para a equipe da Kabum e o SKB mostrando que apesar dos apesares apesar da tragédia que rolou na rota superior ele não se abateu conseguindo emparelhar muito bem o farm para cima do Super Cleber. É, porque apesar de ter sido ótimo para o Super Cleber o que aconteceu na King First Blood ele está sem o Flash e eu sempre repito tem 4 anos. O Jace sem Flash não pode ficar agressivando tanto. Então é por isso que o SKB conseguiu ali atacar um pouco mais manter a rota avançada mas esse Force Blood no Jace daqui a pouco vai trazer um resultado uma itemização que ele vai fechar antes que aí sim ele vai começar a incomodar então o SKB vai ter que aproveitar esse momento agora para tentar criar alguma coisa porque depois o Jace vai ficar muito forte. E vai ser literalmente um incômodo bem singelo nessa partida. Temos iniciação do Aralto do Vale nas mãos de Drake e Hero. Kabum não sabe nem o que se passa dentro do Covil então realmente muita tranquilidade para o caçador da Liberty buscar esse objetivo. O Super Cleber ali com seus instintos de Herói já coloca uma sentinela invisível para dentro e agora essa informação está entregue. Sumiu o Drake sumiu o Drake o Kong está lá embaixo galera alerta o Kong está lá embaixo no Rio Hawaii então provavelmente o Drake estava para essa parte de cima mas a gente sabe que esse primeiro Aralto já não é mais uma grande prioridade por conta das alterações que ele também teve as barricadas da torre também estão um pouco mais fortes então o time da Liberty prefere continuar a Kabum prefere continuar pressionando essa parte de baixo do mapa e o Sanks começa a invadir agora a selva inimiga. Sabendo da informação do caçador pela parte de cima executando esse objetivo ele aproveitou para cobrar do outro lado do mapa a gente sempre fala desse crossmap extremamente importante o Drake Hero aproveitou muito bem uma vantagem como a Ania Z também ressaltou o SKB estava pressionando o Super Cleber que não tinha flash agora esse recurso já voltou para ele e o Rianzin também estava pressionando o Diorge então é muito espaço para o Rio de Cima que tinha para a execução desse objetivo vamos ver como eles vão utilizar esse arauto na sequência. Estou de olho nesse chat da Thuy estou de olho nesse chat de vocês não tem Guigo jogando na Kabum não seus malucos é o Guigues vocês estão loucos que isso gente você belou o Academy pelo amor de Deus segunda-feira segundou a galera vamos acordar aí ouro total na tela inclusive já vou passar a bola para o Dudu aqui comentar é o a informação aqui o Super Cleber está com muito ouro por conta do First Blood por conta de tudo que aconteceu e o Diorge está bem atrás e o Sanks também pelas suas duas eliminações e o farm desse Victor ele está muito à frente então nós vemos os quatro jogadores com exceção do suporte da Kabum com vantagem nesse momento obrigado pelo ouro Betinho feliz 2023 Betinho e vamos que vamos 10 minutos de partida 3 a 0 para a equipe da Kabum tem já um dragão no bolso apesar da Liberty ter punido no respeito do Aralto do Vale que ainda não foi invocado em nenhum cantinho do mapa Drake Hill ali chocando esse pobre bichinho do vazio pois é está sendo visto ali está achando que está marotando está sendo marotado e a equipe da Liberty pode aproveitar disso vamos ver qual é a movimentação exatamente do Drake Hill ele está saindo da base por ali agora vamos ver se ele vai querer descer para cá joga tomada vem de ciclone ativo para cima agora do Moroshi que sai rapidamente tem que gastar o seu flash já é um recurso muito importante que a Kabum consegue privar da equipe da Liberty realmente agora é trabalhar porque tem Spurgo avançado juntamente com a flash de Cristóvio Cantada olha a bolha atingiu e provocou muito dano sucessão de dano para cima agora do Raven olha a onda Giggs presente online ao vivo roteando Samts chegando agora pela retaguarda tentativa de ficar de pé saque enterrada debaixo da dor e Drake Hill buscando agora finalização mas é o Moroshi que é apagado e o Reaper coloca a sucessão de dano para cima do neutralizado que obteve uma belíssima sustentação de dano no fim das contas ficou uma eliminação para cada lado olha só o George colocando o Rianzinho para correr eu ia falar dois mas é só o clone colocando a Falciane e a Leblanc para correr mas eu quero chamar atenção do que aconteceu no bot porque o Reaper e o Momote tinham informação que o Sankstar por ali não era para perder esse flash porque fez falta nessa troca da sequência e o Raven agora com tudo que aconteceu já fecha o seu item mítico a gente está vendo a trocação aqui no top o Jace como eu disse depois de um tempo vai incomodar muito mas vamos ver de novo no replay tendo essa informação tendo o adversário chocando a sentinela eles não podiam tinham que desconfiar um pouco mais não era para dar esse passo à frente aqui do Momote para gastar esse recurso que fez falta depois como eu disse a Vay estava saindo da base ela vai descer para ajudar aqui mas quando chega também vai muito à frente sozinha a Vay vai? a Vay foi e não tinha como dar follow-up para o time até porque o Momote já não tinha sua ultimate o Vagos não tinha sua ultimate então a Liberty aqui se afogou um pouquinho na execução dessa luta tudo bem Momote ainda assim o River conseguiu garantir esse abate então sai aí com essa kill o Raven também agora já fecha o seu item forçador Vendaval primeiro item que ele já traz Momote também já está com o seu primeiro item fechado vamos ver se eles vão conseguir trabalhar um pouquinho mais essa pressão porque apesar de tudo isso apesar dessa pressão que a bot lane da Liberty está tomando o Reaper não está perdendo espaço aí nessa bot lane ele está com forma legal e a Sora mandou mensagem aqui para a gente Super Cleber não tem super no nome à toa é hashtag go o hashtag cê bello academy o Super Cleber correu para a super torre e saiu com o super first blood receba aí ó Luciano mandou mensagem para a gente hashtag cê bello academy hashtag go Liberty cheguei alô família Drake Náticos vamos que vamos força baby saudade de vocês Drake Náticos mas agora está tendo luta vem para cima de Super Cleber 2 v1 duríssimo de se escapar mas acaba segurando ainda assim bastante dano Rianzin na pressão lateral vai sim chamar a finalização de sua segunda eliminação que a Liberty garante só um rapidíssimo adendo meu querido Dudu a gente teve o dragão quentex sendo garantido pela Kabum e a gente tem água no parquinho é dragão da alma de oceano hidratem-se hidratem-se bebam água só quero dizer que eu não tenho nada a ver com a eliminação do Super Cleber não ziquei não foi por nada que eu disse que isso aconteceu simplesmente ele estava ali um pouco avançado dessa vez não teve como ele correr para a torre e garantir essa eliminação dos seus adversários não deu para ele correr para a Super Torre? ele não tinha esse recurso agora mas não foi culpa ele não tinha Super Skype no caso bom gente é o seguinte o jogo continua por aqui a gente já está vendo que Super Cleber morreu voltou com o seu primeiro item também os itens começam a itemização da Kabum acaba sendo muito mais avançada porque eles já tinham uma pressão de mapa um pouco maior do que a Liberty e agora vamos ver como é que a Liberty vai se comportar daqui para frente do jogo barricadas também caíram eles conseguiram mais no final das contas até que está bem pegado por aqui em questão de recursos meu Deus apesar de todas aquelas eliminações e vantagens iniciais da equipe da Kabum eles conseguiram trazer isso em dragões mas agora tem esse segundo objetivo lembrando que o primeiro o Geraldo ficou para a equipe da Liberty não deve ter contestação por aqui e então acabou ainda estar um pouquinho à frente por conta dessa questão das duas eliminações no Kong desses recursos que eles obteram com os dragões mas tem que tomar cuidado porque a Liberty está gostando sim do jogo conseguiu se recuperar o SKB está pressionando muito e eu estou sentindo falta realmente do que o KSANTE pode aprontar a gente já viu que ele estava tentando duelar de igual para igual contra o Super Cleber não teve tanto sucesso teve que chamar ali o resguardo do Drake Hero e do Rianzinho para marcar ali esse espaço na rota superior 15 minutinhos de partida um momento agora realmente de paz no Rift mas essa paz é muito tênue porque a gente sabe que daqui a pouco vai começar um pouquinho mais de ritmo e olha Rianzinho derruba essa primeira torre do game na Botlaner e daqui a um minuto dois minutinhos tem o próximo dragão é um dragão importantíssimo alma do oceano acabou claro olha só saque enterrado agora fica completamente vendido Dioji não tem muito o que fazer além do seu ultimate agora sem chegada do Santos com o seu Ciclone totalmente ligado retomaram-se usados double kill do Wukong um dia da caça outro do caçador Dudu o Dioji está vivaço que jogada ele garantiu ali o stun com o controle de grupo dele devolveu o dano na ultimate e com a chegada do Wukong não foi eliminado outra tragédia para a equipe da Liberty que era um pick-off no Massage que acabou virando mais vantagem ainda para acabou você viu o Dioji passando um entro de pire com fogueto porque eu não não entendi o que você falou o Dioji parecia que estava numa enrascada mas em questão ali de instantes o Sanks chegou e salvou todo o pagode isso tudo se deve muito ao early game muito forte que a Liberty conseguiu fazer eles conseguiram emplacar aquele começo de jogo deles foi muito bom eles conseguiram kills muito cedo então vai e a gente está falando aqui de um Victor de um Lucien de um Jace que são campeões que vão ficar mais fortes conforme o tempo vai passando e a gente já está vendo o impacto de tudo isso só nessa jogada aí como vocês podem ter percebido eu tenho uma bobeada aqui um neurônio né eu diria dois para fazer sinapse só lembrando né a torre do mid da Liberty não existe mais isso é um espaço muito importante a gente vê a Kabum já avançando visão para esse local eles têm o Arauto disponível e o dragão está para nascer em 20 segundos a Kabum tem um setup ótimo para a execução desse objetivo vamos ver se eles vão executar e Ranzinho ali sozinho na rota inferior pode ser pego agora de surpresa acaba trazendo esse recuo enquanto isso uma baita de uma bolha do Kitz mas não consegue impedir que essa torre vá para o chão segunda torre a favor da Liberty a Kabum precisa se encontrar e agora sim com a invocação do Arauto do Vale na rota inferior eles vão ter o espaço perfeito para se deslocar para cima desse dragão é que o Super Kleber não desceu e não tem o teleporte disponível então não se arquitetaram muito para tentar a execução desse objetivo ficou mais livre para Liberty acho que a Kabum poderia ter executado melhor ainda mais com a disposição desse Arauto para garantir esse terceiro bônus eles precisam agora tentar cobrar um pouco esse dragão de alguma forma o Super Kleber se mantém por lá para levar aquela torre mas o time da Kabum está descendo chega forte mas acaba ficando na mão vai impossibilitado agora com a chegada da onda o Super Kleber chegando de ladinho também abrangentemente o dano vem essa cabeça é no limite da sua vida tentativa agora de chegar e pressionar firmemente agora o jogador da Kabum vamos sai agora muito ai 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 eu falei que tinha um sonho mas dessa vez ele acordou meu querido Dudu o pessoal está muito forte correu sumiu o Hyper por aqui vai buscar até na base não tem como e a gente ficava bem desse Arauto do Vale aparecendo na rota inferior não levou a torre pois é olha como a Kabum está com a luta mais forte mesmo numa desvantagem numérica sem a presença do Super Kleber que levou essa torre tier 2 da rota superior ainda assim eles conseguiram uma luta muito efetiva dava para ter se posicionado melhor nesse rio tinham sentinelas avançadas para isso poderiam além dessas eliminações já está no ponto de alma mas não vou ficar criticando muito não está ótimo a Kabum está com uma grande vantagem e a Liberty quer reduzir Sanduíche de Gioji não tem como é a partir do saque enterrado ele vai sair meu Deus é a Anya Zicas aqui ao vivo neutralização garantida na mão do Drake Hero falei? eu falei profetizei Dudu Anya Zicas é muito bom eu já ia te cobrar dessa mas ele morreu então assim a culpa não é sua entendi entendi mas a gente vê no replay que ele consegue de novo comprar muito dentro fazer o engage para cima de um Victor com os recursos disponíveis é muito arriscado ele vai garantir muita volta de dano ele vai garantir um controle de terreno que vai stunar quem estiver dentro dele quem chegou lá para garantir essa eliminação e ainda tinha o flash para tentar sair quase quem conseguiu executar essa jogada então a Liberty tem que tomar um pouquinho mais de cuidado em quem ela está escolhendo a execução desses engages sim sim ela acha que é um pouco difícil porque o Raven consegue ter um bom escape o Sanks também então a Liberty também não tem muitos alvos fáceis para fazer essas entradas o que é muito complicado quando você faz a escolha da Vayne estamos vendo aí na tela o dano total de hoje simplesmente mais de 8 mil de dano ele é o dano principal agora também eu acredito até mesmo pela escolha de itemização que ele traz para esse Victor que é para ele machucar é para ele não só conseguir fugir não só conseguir criar espaço mas também tudo isso que ele vai conseguir fazer vai virar muito dano para cima do time da Liberty e ele já está com 8 stack nesse bastão das eras está quase estacado vai ganhar o nível adicional e o Victor no nível 16 com essa vantagem que ele criou ele está muito bem farmado ele não sofreu na fase de rotas contra o seu adversário claro a vantagem do Sanks ajudou muito o cover que ele trouxe para a rota foi muito importante mas vai ter mais briga já tem iniciação Drake e Hero mas logo atrás a chegada do Momote acaba sendo obliterado rapidamente este mesmo com a som da ativa o perigo continua cada vez mais palpável Raven tem o Momote de pé mas não tem tanto sucesso Rianzin no resgate meus amigos a tempestade do caos do Dioji vem ticando e quem saiu punido foi o Rianzin amargou muito essa briga para a equipe da Liberty e tem outro problema Nazita tem o Barão disponível a equipe da Liberty não tem como contestar acabou vai executar esse objetivo e é isso Barão tu ficou falando aí de Aniazica Aniazica o chat está só Aniazica agora filha aqui com a responsabilidade é sobre isso está tudo bem né Fogueta gente eu fiz a minha cama agora nela vamos tentar Barão completamente garantido para a equipe da Kabum 12 a 3 nesse placar a situação é de barril Fogueta a gente inclusive já vê que as recompensas de objetivo foram liberadas para que a Liberty consiga derrubar torres conquistar dragões e ter um ourinho extra para tentar voltar para o jogo quando aparece recompensa de objetivo eu gostaria de dizer aqui declarar a situação de recompensa de objetivo quando apareceu na tela é porque tem alguém muito lascado entendeu vou começar a usar vou naturalizar essa frase pois é e aqui a gente viu de novo a equipe da Liberty sinto que faltou um pouco de coordenação nesse engage o Drake e Hiro estavam buscando encaixar esse dano essa iniciação mas não tem muito como o restante do seu time trazer esse follow up e como a Kabum está muito forte a Kabum está respondendo de uma maneira efetiva mas ó isso é normal eu sinto que jogadores novos quando estão entrando no competitivo esse pra mim é a primeira grande barreira que eles encontram é muita luta porque só Luquiu é teamfight o tempo inteiro é teamfight que decide então não tem muito ali como trabalhar pro pick-off isso aí vem com o tempo é um aprendizado que as equipes tendem a conseguir com o tempo então é normal com a equipe da Lila de com esses jogadores estar forçando tantas lutas assim demora um tempo pra colocar ali o manual do MOBA debaixo do sovaco né a gente entende que às vezes tem essa cara gostar é a cartilha do Gruntar que seja então um beijinho pro Gruntar mas nesse momento a Kabum marcha pra dentro da base da Liberty que tá completamente vendida e a gente tava falando do Super Cleber ele tá soltinho que nem arroz de bola no domingo vai ele bailando por qualquer canto do mapa ele já obliterou completamente a linha de rotas da rota superior e tá tentando derrubar essa T2 da rota inferior só que pode vir ali trazer esse resgate equipe da Kabum exato eles já estão por aqui o Raven chega também a Skb tenta fazer alguma coisa mas aparentemente a Liberty vai tentar montar o cerco pra se segurar mais Minions naquele Minion chegando então eles tem que tomar cuidado com isso tentativa de iniciação pra cima do Ring que isso a flecha foi direto pra Raul e a Bispoeta mas aqui Santos se coletiva juntamente com o Spurgo também a chegada da onda limpeza total continuidade de muito dano agora com a chegada dessa incrível agora o Douro vem pra ficar douradinho bebê mas a gente tem a seguração muito complicada a Liberty tá em apuros apesar da Kabum tá muito machucada muito fragilizada perdeu o Sanks nesse momento é muito perigoso e o Rianzin veio pra essa derrubada só que ainda assim a punição acaba sendo muito consistente SKB ao resgate 3 contra 1 de ladinho chama no Triple Kill do Rianzin na perseguição será que vem aí Dunulo? é olha a Kabum no Academy vai mostrando que também tá com uma dificuldade de encerrar que é algo difícil também o Rianzin quer mais e driblou com uma baita maestria ele só quis mesmo né querer não é poder ui realmente ele realmente só quis e quase que não foi legal ele querer naquele momento ele pensou assim putz será que foi bom eu querer isso acho que não olha o Liberty e Kabum do CBLOL foi bem parecido viu acabou a frente pegando o buff do Barão indo pra base e aí do nada uma grande luta que virou a partida a Kabum tem que tomar cuidado a Fogueta acabou de chamar atenção para as recompensas isso faz com que a equipe da Liberty consiga voltar no jogo o Barão é um ótimo recurso pra você finalizar o jogo mas tem que ser executado de uma maneira melhor o mapa não tava configurado pra eles fazerem essa entrada e assim Dudu só pra pontuar a gente fala a respeito dessa possibilidade de comes e bebes da Liberty não tão tão distantes no quesito de ouro global a gente vai de 7 mil de gol de 4 torres fazendo essa diferença a questão da defesa tá muito mais fragilizada e agora a iniciação do Santos pra cima desse terceiro dragão você tá me deixando com fome você falou do arroz soltinho da vovó comes e bebes que eu sou mineira não jantei ainda peço perdão você desculpa eu sou mineira respondendo a pergunta adoramos ganhar queijo gente semana que vem eu fico 10 minutos aqui conversando com o anjo que sopra no meu ouvido e rola um papo completamente esquisito aqui né que eu não sei o que tá acontecendo mais inibidores que a gente tem aí a gente já vê que o inibidor do meio do time da Liberty ainda tem um bom tempo pra voltar com isso a Kabum consegue garantir o seu dragão fica em ponto de alma essa vantagem tá crescendo o Dudu já chamou atenção lá no CBLOL a história era a mesma mas a Liberty conseguiu encontrar um espaço por ali e eu acho que eu acho um pouco mais difícil o Dudu porque aqui a Kabum tá fazendo uma proteção muito grande em cima do Raven que é o cara que tá conseguindo virar muito dano pra cima deles e principalmente porque o Dioge também tá fazendo um bom trabalho tá mas ainda dá espaço pro Drake conseguir encaixar uma boa iniciação e o próprio Rian também o SKB ele tá fazendo um ótimo papel que ele tá ao tempo todo que ele pode vai, pressiona uma rota puxa volta e tá fazendo exatamente isso de novo de novo de novo e a Kabum tá tendo exatamente nesse ponto a dificuldade de trazer essas ondas de Minions sincronizadas pra fazer essa entrada na base adversária pra conseguir comprar uma luta que seja efetiva pra finalização do jogo o Inibidor do Meio tá destruído é um ótimo recurso pra que eles possam fazer isso mas olha no detalhe a onda do Midi abaixa opa vai tomar flecha do Dioabaste e falando em tomar dano quem vai receber agora é o SKB sai ali com o quarto da sua vida completamente prejudicado possibilidade agora do Super Cleber chegar pra aumentar os números prossega do Dioabli é então porque olha só não tem Wave no Midi agora e tá batendo a Wave do Top elas não estão sincronizadas e a do Bot foi o que eu disse o SKB junto com os seus alveção mas tem briga já tem incessão pra cima agora do Drake Hero o Spurko passando e juntamente com o Ciclone o dano é muito mais do que sincero a onda chega um pouco tardia acaba quebrando no meio da praia o Reaper já é completamente deletado na mão do Santos vem com essa sede ao pote e agora sim a punição é pra cima dessa vai debaixo da torre a briga acaba querendo dar uma esfriada mas parece que o Renzi tá tentando entrar olha a bolha que baita bolha lançada agora fica vendido o Santos de dentro da base consegue imprimir bastante dano mas agora a flecha passou o dano continua sendo consistente e a Liberty literalmente corre pra dentro da base da sua fonte e recupera a vida foi na briga mesmo foi no engage acabou marotou conseguiu pegar a equipe da Liberty avançando na rota do meio e traz essa vantagem vai destruir essa torre e agora eles devem recuar o Renzi tá tentando oferecer dano suficiente pra conseguir dar esse espaço pra sua equipe iniciar novamente essa briga agora que estão com a vida cheia mas perder essa T3 sem conseguir punir de forma alguma a fogueta é duríssimo Liberty esse cabelo tá vindo por aqui vamos ver se ele tenta fazer alguma coisa olha o Renzi aí ele deu o passinho na gente aí todo mundo foi belamente beitado aqui pela volta a base do time da Kabum mas é isso que eu tava falando esses espaços que a Liberty precisa encontrar pra conseguir encaixar dano do Rian são muito difíceis porque o tempo e ter epa flecha vai embora é melhor mesmo melhor tá ótimo tá bom tá numa situação em que ele pode fazer esse uso se manter cada vez mais seguro não entregar um abate ainda mais do Dioch que tá sendo um personagem muito impactante pra esse time da Kabum o que eu ia só pra concluir o que eu tava falando é o seguinte eu tinha falado a Liberty não tá conseguindo encontrar essas iniciações que o Rian precisa fazer que o Drake precisa fazer e essa entrada que o Sanks teve dentro da base dele só comprova isso acabam tá fazendo essa leitura tá tendo esse entendimento e eles começam a ficar muito folgados entendeu vai pra cima mesmo o Rian ele é agressivo só que o Corvil do Barão tá no limite a flecha chegou um pouco tarde ainda não é o bastante pra conseguir punir tentativa de iniciação agora pela chegada do Corvil que dano foi esse Rianzinho do céu ele tá muito forte essa Reblanc incomoda bastante mas a equipe da Kabum consegue a execução do objetivo e agora tem de novo à disposição esse importante buff pra tentar finalizar o jogo vão fazendo o push mas olha a Liberty já acertou tanto a wave do mid quanto do bot a Kabum não pode simplesmente querer fazer uma entrada numa rota só porque facilita a tentativa de defesa da Liberty tem dois inibidores que não estão mais abertos também então não tem Super Minions foi exatamente nesse momento que no CB LoL nesse mesmo lugar nesse mesmo local que o jogo virou com um flanco nesse mesmo canal e olha a Rianzinho chegando acaba ali tendo que ficar um pouco mais recuado da tentativa de chegar no susto acaba não dando tanto sucesso tirou um pouquinho de dano do Raven mas ainda assim o dano do Spurka acaba machucando bastante o Reaper não encaixa essa possibilidade de retomada de uma briga que pode sim estourar será que vem ali o tal do Deja Vu? o Deja Vu? é no LoL é o Deja Vu? ai meu Deus que duco o Super Cleber tá muito forte e a Leblanc não tem muita vida então abaixa de novo é incrível que a Nezita abaixa de fato eu abaixei na vida real é é torre no chão e agora a batida acabou pra dentro da base inibidor completamente obliterado pode trazer já essa incursão rumo ao GG apesar dos apesares acaba ficando sem minions e vão partir pro segundo inibidor SKB não quer deixar barato de forma de maneira nenhuma tentativa e ação olha o Santos avança na backline já consegue machucar bastante o Reaper a Onda consegue machucar bastante também SKB no limite da vida Super Cleber Dudu a equipe da Kabum garante mais vantagem o Renzin vai nascer mas não sei se é o suficiente pra segurar o dano que o Reaper tá oferecendo olha a flecha essa flecha pegou Dudu não precisei abaixar o dano que o Reaper conseguiu com a sua flecha perfurante foi estrondoso foi bastante pra ele não só executar como também neutralizar o Santos o que deu certo pra Kabum é que eles conseguiram a eliminação na Leblanc e ela é a principal fonte de dano da Liberty nesse ponto e olha só a execução do dragão a malícia de Renzin querendo chegar aqui só na espreita no sigilo não tem visão de dentro do covil quer promover agora uma possibilidade o robô tá escondido Dudu ninguém sabe fica na mão da Nami mas a fim da tipo dele foi muito válida vou dar um parabéns pra ele olha só foi uma ótima tentativa mas como eu disse foi pela eliminação em cima dele e a Angia teve que gastar seus recursos pra sair o que já dificulta um pouco a Kabum abriu espaço na luta mesmo destruiu dois inibidores e agora fica bem mais facilitado esse trabalho pra finalizar o jogo devem vir pro bote os super minions vão carregar essas waves em direção a torre adversária basta se juntar esperar a equipe da Liberty ter que se separar pra defender a própria base que tá completamente exposta e aí sim eles fazem no dano no engage no controle de terreno eles tem possibilidade de fazer com que a Liberty tenha que fazer uma péssima decisão entre ou defender ou lutar e aí eles vão perder nas duas fontes exatamente né entre a cruz e a espada nesse momento as chances da Liberty são ali cada vez mais diminutas vão marchando firmes e fortes a Kabum tenta segurar muito firme só que agora mais uma flecha lançada diga oi pra Raulinha Bis pra gente porque aqui embaixo a gente acompanha o passo a passo da Kabum pra destruir esse terceiro inibidor e realmente liberar o desfile de super minions com uma base da Liberty que já tá em frangalhos estamos chegando dois super minions no top não tão coordenados mas olha lutando na distância é muita coisa sniper brasileiro super clever tentativa agora de continuar movendo a distância só que a Kabum não tem porquê não agressivar estão ali literalmente com tudo pra finalizar esse jogo tem espaço tem ondas de minions chegando firmes e fortes com os refris já estão conseguindo derrubar essa primeira torre do Nexus e a gente percebe que estão tendo que escolher ou defende ou briga e brigar vai dar ruim é não tem como os super minions chegam causam muito dano mas vem engage olha a entrada agora com esse saque enterrado super clever fica completamente vendido mas ficou douradinho o dano é sincero o Drake Hero consegue trazer essa punição só que a briga não para por aqui o Spurgo vem pra dar muito dano ainda assim o Raven tá presente online ao vivo roteando SKB tá fugindo tá dando a fatal da fuga proibida Dudu é hoje não bebê a primeira torre já vai diretamente pro chão a segunda vem em sucessão a briga continua e o Nexus completamente exposto e despido tá em perigo de vida a Kabum só precisa finalizar o game pra chamar de sua essa primeira vitória no CBLO Academy GG vitória da Kabum Esportes a equipe da Kabum controla muito bem e vence o jogo fogueta pois é galera tentaram pensar botar aqui no final vocês viram né mas não deu certo não não vou deixar nesse primeiro dia a Kabum consegue a vitória e mostra um time um jogo muito maduro mostrando que os meninos realmente aí nessa questão de experiência e novidade ainda a experiência tá falando um pouquinho mais alto um bom jogo que os meninos da Kabum realizaram a gente já vai começar a dar uma olhadinha em como é que foi montado todo esse draft essa composição essas escolhas porque é o que eu tava falando ali no jogo você comentou né Dudu a Vi tem uma certa dificuldade pra encaixar mas ali pra mim faltava também conseguir espaço pra encontrar boas entradas tanto da Vi quanto da LeBlanc que são duas campeãs que precisam muito desses pick-offs que precisam muito desses espaços pra conseguir chegar nos causadores de dano da composição inimiga e a Kabum por sua vez fez um ótimo trabalho em defender o SKB em defender o próprio Lucian do Raven e permitir que eles fossem chatos que eles pouquiassem que é o grande trabalho que esses dois campeões fazem olha apesar da derrota eu quero elogiar o quão bem jogou a Liberty em alguns momentos por exemplo aquela jogada que acabou com o First Blood pro Super Kleber foi uma tragédia mas tava sendo bem executado se eles garantem aquela eliminação do Jace o Jace como disse ficou sem flash ia ficar tomando pressão o SKB foi muito impactante no desenvolvimento da partida e depois em algumas lutas eles também aproveitaram as falhas da Kabum de não setarem muito bem as rotas pra finalizar o jogo então a Liberty teve chance sim de ter melhores condições dentro dessa partida acho que como uma estreia dá pra ver pontos positivos sim a gente vai inclusive acompanhando os melhores momentos como é que toda essa história foi construída eu queria até já pegar o gancho disso que você falou Dudu também foi a gente tem que parabenizar porque a gente criticou em jogo tá vendo como demora pra essa galera entender que não é só luta, luta, luta mas também é controle de mapa porém eles começaram a fazer esse trabalho principalmente com o SKB porque em um certo ponto a gente falava meu Deus a Kabum não tá conseguindo sincronizar as waves e muito em parte disso era o SKB fazendo esse trabalho de empurrar a botlane de empurrar o mid e a Kabum só tinha um único espaço pra trabalhar então também acho que é um ponto muito positivo pra Liberty ficar de olho aí pra esses próximos passos que eles vão estar passando no começo do campeonato uma coisa que a gente sempre fala né Aniazita as dificuldades até mesmo de equipes que o CBLOL são finalizar o jogo e também em muitos momentos executar a sua composição da melhor forma possível como eu falei jogadores mais novos tendem a querer sempre resolver nas lutas tanto a Liberty na desvantagem quanto a Kabum na vantagem forçaram essas lutas não foi muito na transição de mapa no controle das waves e isso fez com que o jogo ficasse aberto em alguns momentos e que mesmo no final a Liberty ainda tivesse chance muitas brigas às vezes desnecessárias trazendo ele neutralizado podendo pender um pouco mais do que o sudo gold durante a partida mas a gente percebeu que essa demora conforme você tinha comentado que aconteceu no CBLOL acabou que não vingou aqui no Academy mas essa possibilidade esse atraso foi o que realmente poderia ter sido o fator que salvaria o game a favor da Liberty não deu porque tinha um super hiper mega clever que realmente fez a boa com o seu Jace exato e eu acho que também teve momentos de certos jogadores aqui nesse jogo pelo time da Kabum o Sanks fez um ótimo early game eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho muito impactante aparecendo cedo nas lanes a gente está falando muito que depois das alterações na jungle é assim mesmo que a gente quer que a gente precisa é um momento muito bom para esses campeões que precisam de ganks cedos que fazem ganks cedos então ele continuou ele conseguiu fazer isso ele conseguiu gankar muito rápido dar pressão para sua bot lane abrir espaço de mapa invadir a jungle inimiga então ele foi ganhando cada vez mais espaço e sabendo muito bem utilizar poxa se tem uma vai aqui a gente vai continuar trabalhando essa pressão da parte de baixo do mapa não vamos afobar deixa o super clever segurar lá porque ele vai conseguir aparecer no late game no meio do jogo a gente teve o Dioji fazendo um ótimo trabalho com o Victor dele que travava as iniciações inimigas e que também permitia que o seu time conseguisse rotacionar e trabalhar em outros locais do mapa e no fim do jogo a gente teve o Jace do super clever o super Jace aparecendo com um dano imoral absurdo e aí na análise da partida a gente já vê que ele junto do Dioji foram os caras que lideraram o dano causado aqui nesse jogo gosto bastante do comentário que você fez sobre o Sanks Fogueta que ele aproveitou aquela vantagem não buscando eliminações mas buscando objetivos a alma do dragão foi uma das condições de vitória da equipe da Kaboom justamente porque em todo momento estava fazendo muito bem isso quando a gente olha na questão da Vaia ela não conseguiu encaixar muito bem esse dano nas tentativas de iniciação não tinha muito follow up para o que eles estavam fazendo mas de novo é um pouco de afobação da estreia está apenas começando esse split do Sabelo Academy tem muito tempo para esses times se desenvolverem e arrumarem esses problemas eu concordo eu concordo é o comecinho é o momento mesmo de você se ater ao que está dando errado o que a gente precisa melhorar o que a gente precisa prestar mais atenção porém teve um cara aqui que vocês sabem a gente sempre tem que coroar alguém que brilha esse MVP gerou discussão aqui essa galera essa dupla aqui que está dupla de comentaristas aqui no dia de hoje mas o escolhido para ser coroado foi o Sanks e muito em parte por conta de todo esse trabalho que ele fez para controlar esse mapa esse early game em que ele conseguiu travar também as próprias movimentações do Rianzin que não conseguia sair daquela lane então teve muito espaço para trabalhar deu tempo do Diorge crescer enfim é isso causou muito dano aproveitou aquela vantagem 81% de participação reabate participou de praticamente tudo a nossa dúvida mesmo a discussão que a Fogueta está dizendo foi mais porque o Diorges também fez uma ótima partida soube aproveitar muito bem mas mesmo a vantagem que o Diorges criou foi muito por conta do trabalho do Sanks exatamente olha que lindo a gente resolve a gente é amigo a gente discute depois a gente fala é isso é isso está tudo lindo tudo maravilhoso mas a história de Libra a gente acabou fica por aqui ainda tem muito CBLO Academy para rolar então na sequência a gente volta porque tem clássico clássico eu já vou chamar de clássico eu posso? batalha de hashtag é certeza que vai ter então na sequência tem Los Grandes contra Fluxo fica aí que a gente volta já já